Na zona leste só cria, se cria não, um se vacila Baixada Santista só tem moleque monstro, joga o dedo pro ar Favela venceu o Tintia, eu tô bem com a minha família Eu estou em busca da melhora, eu estou em busca da conquista Conquistado que sonhou, está aqui Mas provando pro mundão que um dia eu vou conseguir Mas eu tenho fé, sim ou eu vou além Inveja bate e volta Fica de escola também Inveja bate e volta Fica de escola também Na zona leste só cria, se cria não, um se vacila Baixada Santista só tem moleque monstro, joga o dedo pro ar Favela venceu o Tintia, eu tô bem com a minha família Eu estou em busca da melhora, eu estou em busca da conquista Conquistado que sonhou, está aqui Mas provando pro mundão que um dia eu vou conseguir Mas eu tenho fé, sim ou eu vou além Inveja bate e volta Inveja bate e volta Fica de escola também Inveja bate e volta Fica de escola também Tenha fé, irmão, ó Na zona leste só cria, se cria não, um se vacila Baixada Santista só tem moleque monstro, joga o dedo pro ar Favela venceu o Tintia, eu tô bem com a minha família Eu estou em busca da melhora, eu estou em busca da conquista Conquistado que sonhou, está aqui Mas provando pro mundão que um dia eu vou conseguir Mas eu tenho fé, sim ou eu vou além Inveja bate e volta Fica de escola também Inveja bate e volta Fica de escola também Tenha fé, irmão, ó Na zona leste só cria, se cria não, um se vacila Baixada Santista só tem moleque monstro, joga o dedo pro ar Favela venceu o Tintia, eu tô bem com a minha família Eu estou em busca da melhora, eu estou em busca da conquista Conquistado que sonhou, está aqui Mas provando pro mundão que um dia eu vou conseguir Mas eu tenho fé, sim ou eu vou além Inveja bate e volta Fica de escola também Inveja bate e volta Fica de escola também Tenha fé, irmão, ó Fica de escola também Fica de escola também